Não sei como é que a pessoa tem coragem de vir com essa cara aqui pra vocês, né? Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Não se assustem com a minha cara, mas essa é a cara de uma pessoa que acordou com o cabelo desse jeito, tá? Porque o meu day after é assim, gente. Não tem jeito esse cabelo, tem que arrumar. Só que como eu resolvi fazer a aplicação da Nilina hoje, então eu não molhei ele, eu não arrumei ele de manhã. Desculpem o barulho do vento, mas hoje está ventando muito aqui em Curitiba. Até passou no jornal do meio-dia e o vento que está aqui, então ele está fazendo barulho na janela. Deixa eu explicar pra vocês porque que eu estou colocando a Nilina aqui, né? Vocês devem pensar assim, nossa, mas acabou de conseguir o cobre e agora vai tacar a Nilina. Não sei se vocês conseguem ver, mas as pontas estão bem mais claras que a raiz. Porque estava muito loiro e o meu cabelo tem desbotado muito, gente. Então o que eu resolvi fazer? Eu vou aplicar a Nilina laranja pra tonalizar. Não sei se isso vai dar certo. Vou testar aqui com vocês. Mas na tentativa de tampar um pouco esse loiro das pontas. Então eu vou fazer a aplicação da Nilina. Eu comprei essa aqui da Salisil. 8 gramas. E eu vou aplicar ela e já volto aqui falar com vocês. Melhorou um pouquinho a cara da pessoa, né? Bom, vamos a algumas informações. Meu cabelo não vai ficar laranja. Por quê? Porque ele não está descolorido, ele não está loiro. Mas ele vai pegar um pouco desse pigmento pro tom cobre. Então se você quer ficar com o cabelo laranja, tem que descolorir. Ou passar um loiro claríssimo. Eu não mostrei a aplicação da Nilina nesse vídeo. Porque eu já tenho um vídeo mostrando como eu aplico a Nilina. Vou deixar ele linkado aqui em cima e também no final do vídeo. Então se você quer ver como aplica a Nilina... Nossa, que vento está foda. Se você quer saber como aplica a Nilina, vai nesse vídeo aí que você vai ver certinho como aplica. Nesse vídeo eu estou aplicando a Nilina violeta, que é a cor do cabelo que eu tinha antes. Mas é tudo igual, tudo no mesmo esquema, não muda em nada. O tempo é no mínimo 40 minutos, mas você pode ficar o dia inteiro se você quiser. Eu vou lavar mais tarde, vou mostrar o resultado pra vocês, como ficou. E vou colocar lá no blog o antes e depois. A melhor marca de a Nilina, gente, é essa aqui, dessa Lizil. Então se vocês encontrarem dessa aqui pra comprar, essa é a melhor a Nilina. Ela fixa melhor e ela demora mais pra desbotar. Então pessoal, cabelo seco. Já tá bem sequinho. Deu pra ver que ele não ficou laranja, né? Ficou mais pro tom cobre mesmo. E era isso mesmo, gente, que eu esperava. Como eu falei, não adiantava vocês acharem que eu ia ficar com cabelo laranja, porque não ia ser laranja. Então era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa dica aí pra usar a Nilina como tonalizante aí quem tem o cabelo cobre. E é isso, pessoal. Super beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!